Olá, começa agora o Destaques da Semana na TV Verde Oliva. 1.116 militares participam da certificação da Força-Tarefa Santos Dumont da Brigada de Infantaria Paraquedista, como Força de Prontidão. A atividade ocorre no campo de instrução da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN. O objetivo é preparar as tropas subordinadas à Brigada para que estejam aptas a operar em missões reais de defesa externa. Os militares adestrados poderão cumprir qualquer missão de combate em território nacional ou no exterior. O Exército comemorou o Dia da Vitória no dia 9 de maio. A data é uma referência à rendição das forças inimigas e ao término da Segunda Guerra Mundial na Europa. Foram realizadas solenidades em todas as regiões do país, algumas com a presença de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira. Todos os anos, o Exército celebra as datas marcantes da campanha na Segunda Guerra Mundial. Mais de 800 jovens de Curitiba receberam a boina em uma cerimônia que marca a conclusão do período básico da formação do militar. A solenidade contou com a presença de familiares dos soldados e representantes das 17 organizações militares da cidade. O Comando Militar do Leste encerrou nesta semana o estágio de segurança de autoridade. A atividade desenvolvida pelo Batalhão de Polícia do Exército teve a duração de cinco semanas e capacitou militares para o desempenho da função de agente de segurança pessoal. O Exército entregou um viaduto de 700 metros de comprimento em Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. A obra faz parte da Operação Guaíba, que realiza a duplicação de parte da BR-116 entre Barra do Ribeiro e TAPES. Ainda este mês, o 1º Batalhão Ferroviário, responsável pela operação, pretende liberar mais 10 quilômetros da duplicação. O Exército Brasileiro executa 50 quilômetros da duplicação. O Tiro de Guerra de Medianeira, no Paraná, arrecadou três toneladas de alimentos não perecíveis e itens de limpeza e higiene em uma campanha realizada nos mercados do município. Os itens foram destinados a entidades da cidade. Já em Cianorte, também no Paraná, o Tiro de Guerra participou da campanha do Agasalho 2022 e contabilizou mais de 11 toneladas de agasalhos doados. As roupas serão repassadas a entidades do município. O Comando Militar do Norte promoveu mais uma edição do programa Conheça Seu Exército. O evento para profissionais e estudantes de comunicação social de Belém colocou os participantes em contato com as atividades realizadas pelo Exército Brasileiro na Amazônia Oriental. Durante cinco dias, eles foram imersos no cotidiano e nas particularidades da atividade militar. Em 10 de maio, data do nascimento do Marechal Manuel Luiz Osório, o Exército Brasileiro comemorou o Dia da Arma de Cavalaria. Desde 13 de março de 1962, ele é reconhecido como patrono da arma de cavalaria e atualmente é estruturada em três tipos, guarda, mecanizada e blindada. Militares da Guarnição de Campo Grande participam de uma capacitação em comunicação social. Entre os objetivos da visita de orientação técnica do Centro de Comunicação Social do Exército estão a busca do nivelamento dos conhecimentos, a ampliação da integração do Sistema de Comunicação Social do Exército e a uniformização de procedimentos. Está no ar o episódio do podcast Braço Forte desta semana. O assunto é o 2º Batalhão Ferroviário. O mês de maio marca a chegada da unidade ao Triângulo Mineiro. Esta edição do Destaques da Semana fica por aqui. Enquanto espera a próxima, acesse nossas plataformas digitais e fique por dentro de tudo o que acontece no nosso Exército.